Todos os competidores conhecem essa voz. Tudo bem? Quem dá voz ao pentátono naval é o sargento-fuzileiro naval Robson Cunha, que explica como sua narração pode influenciar os atletas. Robson conta como pronunciar línguas estrangeiras menos convencionais. Bom, a importância da opção para o pentátono naval, ou melhor, para o atleta do pentátono naval, é que com uma voz precisa, uma voz clara, o atleta se sente mais seguro em chegar no bloco e fazer o que for determinado fazer diante daquela prova. Com isso o atleta tem a certeza de que realmente é ele que foi chamado, da prova que ele está executando e da série que ele está executando. Além de narrador e fuzileiro naval, ele conta que também é cantor de música popular brasileira, onde a narração tem sim, ritmo e interpretação que fazem o show dos jogos continuar. Eu sou cantor, canto de música popular brasileira e música sagrada também, e isso vem me ajudando bastante na disção, na clareza da voz, das palavras, das pronúncias, da pronúncia, né, em inglês, e também facilita bastante essa questão do dinamismo da prova, da maneira da entonação de voz, da encostação da voz no momento que você faz uma chamada. Então o locutor tem que ter esse material em mãos para que ele possa fazer todas as chamadas da prova. Eu acho que tudo...